Oi, Eudes. Por que é que você tá aí, minha filha? Olha só, aproveitar que você já tá aí sentadinho pra curtir música. Eu estou aqui com o Assis. Assis dos teclados e o Franco Cavaleiro já está aqui comigo e que vai tocar bastante pra gente, viu? Agora. Agora. Assis, o que é que a gente vai tocar hoje? O que é que você vai animar, galera? A gente vai de quadrilha, beleza? O Franco vai cantar as quadrilhas e um forrozinho em pé de serra pra ver qual que é, beleza? Pronto. A voz do Assis aí vai te dizer, viu? Amigo, Franco. É voz de radioavista. Prazer ter você aqui, viu? E aí, Franco, tudo bem? Leve o nosso abraço aí ao Tazan Auto Center, né? Que é nosso patrocinador lá na rádio. Com certeza. E o Franco é mais um talento piauiense que a gente apresenta aqui. Bora puxar forró, meu filho? Vamos lá, vamos pular. Vamos puxar forró em ritmo de pé de serra. Vamos se bora. E arrasta a pé. Até uma hora, até uma hora ou 100% fora direto do pesqueirinho. Vamos, Assis. Franco Cavaleiro Assis. Arrasta a pé. Aí quem tá em casa pode afastar o sofá. Vamos de arrasta a pé com a gente assim, ó. 100% forró. Eu sonhei que estava em buscou, dançando um pagode russo na boate Cossacom. Ontem eu sonhei que eu estava em buscou, dançando um pagode russo na boate Cossacom. Parcei até o freio, naquele vai e não vai. Parcei até o freio, naquele cai e não cai. Parcei até o freio, naquele vai e não vai. Parcei até o freio, naquele cai e não cai. É pra coçar. Cossaco, coça agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. É pra coçar. Cossaco, coça agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Eu sonhei que eu estava em buscou, dançando um pagode russo na boate Cossacom. Ontem eu sonhei que eu estava em buscou, dançando um pagode russo na boate Cossacom. Parcei até o freio, naquele vai e não vai. Parcei até o freio, naquele cai e não cai. Parcei até o freio, naquele vai e não vai. Parcei até o freio, naquele cai e não cai. É pra coçar. Cossaco, coça agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. É pra coçar. Cossaco, coça agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Pô! Seu melhor, São João de Teresina. Era um 100% corró. Clã de Cavaleiro. É assim de teclados, vai meu patrão. Mais uma coisa pra gente dançar. Eu estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate Cossacom. Ontem eu sonhei que eu estava em Moscou, dançando um pagode russo na boate Cossacom. Parcei até o freio, naquele vai e não vai. Parcei até o freio, naquele cai e não cai. Parcei até o freio, naquele vai e não vai. Parcei até o freio, naquele cai e não cai. É pra coçar, coçar com o coçar agora Na dança do coçar, não fica coçado fora Vem pra coçar, coçar com o coçar agora Na dança do coçar, não fica coçado fora Vem pra coçar, coçar com o coçar agora Na dança do coçar, não fica coçado fora Vem pra coçar, coçar com o coçar agora Na dança do coçar, vai assim Chama na samba, vai aí Tem você com o forró Em nome de alto, você é tentação Mais uma, mais uma, mais uma Isso é pra galera que vai em casa Contigo o Frank Cavaleiro no 100% forró Gato, sonorização Vai com a gente O nome dele assiste os teclados, viu? O melhor pra dizer é com o Frank Cavaleiro no 100% forró Vai ver o dia Vai Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha, diz Que o coração tá sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha naquele balão no ticô Como no céu vai sumir Como uma noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João A minha balão em suor Forte paio no salão Aqui no pesqueirinho E no terreno do teu olhar 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 Olha, olha, olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha no céu Que o balão no ticô A nuvem branca sumindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Veja como ele, o nome dele é O nome dele é Gato Sinonização com a gente Aquele balão no ticô Como no céu vai sumir Assim Como uma noite igual a esta Que tu me deste o teu coração A céu estava assim em festa Porque era noite de São João A minha balão em suor Forte paio no salão E no terreno do teu olhar Que incendiou teu coração E no terreno do teu olhar Que incendiou meu coração Eu esse ano vou-me embora Do sertão A ceia pelo sonjão A guia com mais de mil Ver os melhores A tia de meladeira E a moçada no terreiro Queima fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora Do sertão Pra fazer o sonjão A guia com mais de mil Ver os melhores A tia de meladeira E a moçada no terreiro Queima fogo sem fuzil A meninada brinca de andar Compõe em café Dentro da mesa É moreninha pra servir com alegria Quando vou no outro dia Tem puxada com certeza Isso é bom demais, hein? É o melhor sonjão de Teresina É no 100% fogão A um torcedor no era canica O Tazã Eu esse ano vou-me embora Do sertão Pra passar pelo sonjão Parria com mais de mil Ver os melhores A tia de meladeira E a moçada no terreiro Queima fogo sem fuzil Vai assim A meninada brinca de andar Com molha em café Dentro da mesa É moreninha pra servir com alegria Quando vou no outro dia Tem puxada com certeza A meninada brinca de andar Sente na mesa É moreninha pra servir com alegria Quando vou no outro dia Tem puxada com certeza Vem pro 100% forró Vem nome de alto centro É mercânico É o Tazã O Céu Provinho Cavaleiro No melhor Arrasta pé de Teresina Vai 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 Mais uma Pra quem tá em casa Curtir, viu? Agora sim A fogueira tá queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente, rata pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem ao São João O forró já começou É 100% velho Vamos gente, rata pé nesse salão Vai, 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 vai Vai E eu condenar O chajão, chão, corragué E eu consinhar Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero, eu ganho a cor Traz a cachaça, mané Ei, ação João Bom 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 É, esse é o Arrasta Pé do 100% Forró Com o Frank Cavaleiro bate aqui, negão Beleza Olha, até uma hora da tarde O 100% Forró direto aqui do restaurante Pesqueirinho Queria que, esse cara aqui É um dos mais antigos, né Músicos e cantores do nosso Piauí Fazendo MPB, fazendo anoitado Parabéns pela trajetória, viu Fala aqui Bom, a gente era que testa de banda, antigamente, né Tocava na banda dos cartolas No tempo, até 90 mais ou menos Depois daí eu parti pra tocar violão clássico Um pouco de violão clássico, voz E depois eu também, depois eu vi que o violão clássico não tava dando dinheiro Eu passei pra tocar o teclado Pra ver se aparecia uma merreca Pra gente tomar, fazer, comprar o galeto E tomar uma depois do galeto Beleza? É isso aí E Frankzão Lançamento aqui no 100% Forró Frank Cavaleiro A gente só tem a agradecer, Euris 100% Forró Euris tá com a gente, conhecendo a gente agora A gente tá iniciando agora Contrário do Assis, que já é matriculado A gente tá tentando levar um Forró diferente A alegria pro povo nesse São João A gente agradece o espaço do 100% Forró Do Euris Do Tazã também, não pode esquecer, né A gente tá, tamo junto Tá bom então Bora tocar mais um Que daqui a pouquinho eu tenho Clauer Mariana E agora É somente Mariano Aí quem é? Ex-cantor do Balança Neném E quem é que nunca dançou o Balança Neném Quantos nenéns desse Cláudio Mariano Não fez nascer? No auge, lá no comecinho dos anos 2000 Há 20 anos atrás A gente empresariava a banda Balança Neném aqui no Piauí Rodamos esse Piauí, esse Maranhão Com o Mariano Com... Teve o Leno, teve a Lene Silva Tinha o Laertina, a Sanfona, enfim Toda uma galera que deixou a marca É no forró, no Piauí, no Maranhão Bora fazer mais uma pra gente? Vamos lá? Agradecer vocês É... Essa presença aqui com a gente Obrigado E dizer que o 100% forró Quero vocês lá no estúdio Pra fazer as duas horas com a gente Ou não Com calma, né? Com certeza Com cerveja Com certeza Com certeza Eu tirei o Frank lá do batente Bora, toca pra gente Bora Vamos embora Frank Cavaleiro Ei Bora continuar com o ritmo de arrasta-pé Será o Frank Cavaleiro assim nos teclados? Valeu, 100% forró Eu quero me levar no pé de coco Eu quero me levar pra tirar coco Depois que eu tirar o coco Vou saber se o coco é o Vou saber se o coco é o Bora Eu quero no pé de coco Eu quero me levar pra tirar coco Depois que eu quebrar o coco Vou saber se o coco é o Vou saber se o coco é o Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois que eu quebrar o coco Vou saber se o coco é oco Vou saber se o coco é oco Vai assim É o coco pra saber se o coco é oco Vou saber se o coco é oco Mais uma, mais uma, mais uma Quem é rico mora na praia Quem não trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo ruim, o tempo escuro Vamos embora sem demorar Vamos pra frente que pra trás eu dou pra ir Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão voltar Quem é rico mora na praia Quem não trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Quem não tem nome joga a prata no ar Oh, o tempo escuro Vamos embora Vamos pra frente que pra trás eu dou pra ir Vamos embora sem demorar Vamos pra frente que pra trás eu dou pra ir Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrependa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão rolar Valeu Ericio, valeu 100% Corró É o melhor 100% Você vacilou Conversa Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música leve Olho com o olho na brasa Na meira da foguinha Olho com o que se fala No dia da feira Olho com o dia da queira Agora a sanfona começa a tocar Mas agora a sanfona começa a tocar Nela dos três São muitas eu beijo Muitas, são muitas São muitas eu beijo Enquanto a espinha de milho não lança Enquanto a espinha de milho não lança Vem brincar de balão Vem Vem brincar de balão Beijo, beijo Vem cá de balão Vem cá, vem cá de balão Vem cá, vem cá de balão Beijo, beijo Vem cá, vem cá de balão Vem cá, vem cá de balão Vem cá de balão Beijo, beijo Vem cá de balão Eu quero ver pega-pega No salão é porró A noite inteira é a noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Pra ver qual é Pegar na tua mão uma ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher vazia Eu hoje quero ser pé de moleque Vou aprender pra ver, pra ver qual é Pegar na tua mão uma ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher A mão que vem, que vem no coração Bate que nem um balão, faz a gente viajar Marece os tempos em antemissão Vejo chama na fogueira, tem o dolo de terça Eu quero ver, pega, pega no salão É o borrô, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega no salão Vai cantar, vai! É isso, Zalato! Vinha chão do navio Ó, tem que ser assim porque os meninos é igual um tiriço Não para não, viu meu filho? O que é que você achou? O Frank canta muito Rapaz, canta demais, rapaz Ele que cantou rei porreta, viu meu filho? Aí não para, é bom demais Não para A6, Frank, cara Muito obrigado a vocês Tá bom? Vamos marcar aí pra fazer o 100% Fazer matuto? Em estúdio, né? É, lá do estúdio